Olá, meus irmãos da fé e visitantes do canal, Shalom, a paz do nosso amado Criador e Salvador, o Altíssimo, porque Ele está lá, acima de tudo e abaixo de nada. Aleluia! Como viram no título, é o mesmo tema do último vídeo, porém uma continuação, a Terra é plana ou esférica? Segunda parte, é a continuação do último vídeo. Já fiz a playlist, está na aba playlist do canal, com os dois primeiros vídeos falando sobre a Terra plana. E aconselho que vejam quem ainda não viu para seguir essa série de estudos na ordem que estou postando, tá? Se você chegou aqui nesse segundo vídeo e não viu os dois primeiros, veja, tá bom? Que o Altíssimo continue nos abençoando grandemente. Então, nesse estudo agora, nesse vídeo, veremos mais passagens bíblicas, mais versículos e também refutação contra a teoria da Terra plana. Refrutações, argumentos que são realmente provados, são fatos, é uma realidade, são realidades que os planistas não respondem. Quem lê os comentários do último vídeo deve ter visto eu comentando sobre o motivo de se fazer seis meses de dia e seis meses de noite no Polo Norte e no Polo Sul. Ou seja, aqui temos um desenho de uma Terra esférica. Quem estudou e lembra que aprendeu na escola sobre uma linha imaginária chamada Linha do Equador, como vocês podem ver aqui no desenho, essa linha é uma linha imaginária. Porém, ela traça e divide, no modelo da Terra esférica, o Hemisfério Norte do Hemisfério Sul, a parte Norte e a parte Sul. Também dentro de cada Hemisfério existem os polos, que é o Polo Norte e o Polo Sul. Então, vejam bem, Hemisfério é toda a parte que a linha do Equador divide para cima e para baixo, Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. E dentro de cada Hemisfério tem os polos, que seria a parte realmente central lá de cima e lá de baixo, numa visão assim, humana, vendo em um desenho. E o que eu quero dizer com isso? Que no modelo da Terra plana, o Sol tem o seu ciclo e percorre toda a Terra num dia de 24 horas. Ou seja, no modelo da Terra plana não é possível existir seis meses de dia e seis meses de noite no Polo Norte e no Polo Sul. Porque é provado, é fato, que no Polo Sul se faz seis meses de noite e no Polo Norte seis meses de dia. Isso é indiscutível, é uma realidade. Só que os planistas não explicam isso no modelo da Terra plana, porque é impossível. Porque o Sol percorre toda a Terra. Além de um outro motivo de não ser plana, o mundo em que vivemos, ou a Terra, Haretz, do hebraico, No princípio, criou o Elohim, os céus e a Terra. Bereshit bara Elohim et ha-shamai Ve et ha-retz Ha-retz, a Terra. Então, o mundo em que vivemos não é só Terra. Isso que tem que ficar bem claro. Não é só Terra. Porém, é tudo de uma forma esférica. A Terra, a água. Eu vi nos comentários sobre planicidade de água, o que não existe no modelo da Terra esférica. E também, de uma realidade, a Terra faz curva, sim, como a água também faz curva. Então, a planicidade da água na Terra esférica não existe. Existe se você pegar uma vasilha e colocar água ali, a água vai ficar assim, em um estado plano. Mas na Terra esférica não existe planicidade de água. Alguns se confundem quando olham para o horizonte. Mas no próprio horizonte existe curva. Só que as pessoas se enganam, porque vêm no fundo, na divisão da linha do mar para o céu. Porque não se vê terra. As nuvens mesmo, quando a pessoa olha no horizonte, na praia, para o mar, a pessoa vê o céu em cima da água. Então, existe uma linha do mar. E essa linha, ela vem de um declive até a beira da praia. Não é um plano perfeito. Mas eles não enxergam isso. Eles visualizam a linha. E por isso dizem que não existe curvatura e a Terra é plana. Mas o motivo da Terra não ser plana. Mas eles dizem por causa da linha. Mas não percebem, acabam enganando a si mesmo com a teoria que estão trazendo. Então, falando do Polo Norte e do Polo Sul, isso é fato. Seis meses de dia e seis meses de noite que não existe na Terra plana, porque o Sol percorre em 24 horas toda a Terra. Além de que toda a Terra deveria ter uma temperatura. A temperatura mundial deveria ser igual, embora ainda existisse fuso horário. E não temos temperaturas iguais no mundo. No Brasil mesmo, na região Sudeste e Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é frio. Porque algumas pessoas esquecem do que aprenderam na escola sobre altitude e latitude. Por que no Nordeste é um calor contínuo de 27 graus a 31 graus direto? Porque é uma região onde a altitude é menor. Então, quanto mais longe do Sol e próximo do nível do mar, mais calor se faz. E por que no Sudeste e Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul se faz frio? Porque lá a altitude é maior. A Terra é mais alta. A altitude é onde as cidades, municípios, estão em uma região de terra que ela é mais alta. Ou seja, no Nordeste a Terra é mais baixa, onde se vê também boa parte de planícies. Então, só disso, já vemos que a Terra é esférica e existe uma curvatura. Embora, eu vou falar mais sobre a curvatura no próximo vídeo. Na terceira parte. Então, de São Paulo a Pernambuco, por exemplo, temos uma curvatura. Porque a altitude em São Paulo é mais alta. E se faz mais frio porque a Terra é mais alta. Vejam Campos do Jordão, por exemplo, onde a altitude é maior. E se faz muito mais frio em Campos do Jordão do que, inclusive, na própria cidade de São Paulo, no centro de São Paulo. Mas em Campos do Jordão se faz muito frio. Então, isso é uma lógica. São fatos. É uma realidade que existe. Altitude e também latitude. Então, São Paulo é mais alto que Pernambuco. Se faz mais frio em São Paulo e mais calor em Pernambuco. Porque a Terra é mais alta na região Sudeste e Sul. E na região Nordeste e Norte, a Terra é mais baixa. Aí existe uma curvatura, que é provada com a altitude. Então, isso não existe de seis meses de dia e de noite no modelo da Terra plana. Só é possível em uma Terra esférica. Então, você que acredita na Terra plana, ou nessa teoria, ou ficou quase convencido ou convencido, questione eles por que não faz seis dias de dia e seis dias de noite no modelo da Terra plana. É algo que eles não explicam até hoje, porque não tem como. Porque se tentarem explicar, vão inventar coisas que realmente não serão convincentes ou coerentes com a verdade. Então, já que eu não leio nenhum versículo, já temos aí uns dez minutos de áudio. Vamos ler o que o nosso Salvador falou no livro de João, no Evangelho segundo João. Vou usar a Bíblia na versão de King James. No capítulo 12, versículo 48. Ou seja, o nosso Salvador está dizendo aqui que aquele que rejeita a palavra do nosso Salvador, a palavra dele mesmo, a palavra do Pai também, consequentemente, essa própria palavra que ele proclamou, julgará a pessoa. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa que tome dessa palavra, mesmo que creia nela e fale erradamente algo que o nosso Salvador não afirmou, nem o Pai, essa própria palavra o julgará. Porque existe um contexto. E quem sai desse contexto, do contexto real, do propósito real, o qual o Pai, o Filho e os profetas falaram também, quem sai do real contexto, terá que prestar contas a ele. Porque a própria palavra o julgará no último dia. Estou citando isso porque, também nos comentários, citaram a passagem de Romanos, para mim, onde afirma que o nosso Criador, Ele que é verdadeiro, e com certeza é, e todo homem é mentiroso. Mas, vira o contexto, lá de Romanos 3, versículo 4, quando o apóstolo Paulo fala isso, eu creio que não vem, porque só vem o versículo isolado. Seja Elohim, o Criador, verdadeiro, e todo homem é mentiroso. Romanos 3, versículo 4. É preciso ver o contexto dessa passagem, mas eu vou usar só esse versículo. Então, temos que, nosso Salvador, a sua palavra, o seu testemunho, a palavra do Pai, julgará cada um que usar sua própria palavra fora do contexto. tá? Inclusive, para afirmar um formato de algo ou da terra, do mundo em que vivemos, que é esse o assunto, que, na verdade, o Criador não falou que era como estão falando. Então, terão que prestar contas a Ele e se ver com Ele. porque, realmente, todo homem será mentiroso saindo do contexto real das Escrituras, mesmo que creia nela, nas Escrituras e no Criador. Ou seja, concluindo aquilo que eu falei sobre seis meses de dia e seis meses de noite no Polo Sul e no Polo Norte, não é possível na Terra Plana, porque teria que ter somente um dia para todos no modelo da Terra Plana. Um dia. Então, não teria vários dias de dia, de luz, do Sol e nem vários dias de noite, porque o Sol percorre toda a Terra em 24 horas no modelo da Terra Plana. Isso é impossível. Seis meses de dia, seis meses de noite. Isso sim é possível no modelo da Terra Esférica, onde temos todo um desempenho desenvolvimento e descobertas na ciência, não só na área astronômica, mas no modelo da Terra Esférica e em várias outras coisas e setores. E não no modelo de uma Terra Plana. Alguns olham para o horizonte no mar e, quando focam o zoom de uma câmera no Sol, ele se afasta da Terra. mas é lógico, o Sol está no céu. Então, o raio de zoom da câmera, ele vai ter um aclive, ele vai subir para cima. Embora, você olhando para o horizonte, para a água, para a linha do mar lá na frente, que divide o céu da água, você aparentemente veja que está plano. mas quando você foca o zoom no Sol, o raio do zoom, ele vai ter um aclive, ele vai subir, ele vai subir inclinado sentido ao Sol e vai fazer uma curvatura assim, para cima. Por isso que o Sol se distancia da água, porque existe uma curvatura simples assim. Não é uma questão de perspectiva. Alguns querem afirmar que a Terra replana, porque é uma questão de perspectiva, olhar para o horizonte. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O raio do zoom faz um aclive para cima. Agora, se você não aponta para o Sol, aí sim, o raio do zoom vai bater em algum momento na água. Provando também que tem curvatura na própria água. E ela não se nivela como alguns estão falando por aí. Outra coisa também que é provado e refuta a teoria da Terra Plana são as constelações diferentes. O brilho delas que aparecem no céu e mostrando que umas estão mais próximas que as outras e também referente ao tamanho delas. É provado até por telescópio, lentes de grande alcance que elas são enormes e não caberiam aqui na Terra na visão da teoria da Terra Plana. Não adianta usar as escrituras fora do contexto como que as estrelas caíssem literalmente, ou seja, aqueles mundos, caíssem literalmente aqui na Terra, pois o nosso Salvador falou num sentido simbólico e espiritual. É provado através das lentes que são gigantescos aqueles mundos ou aquelas estrelas ou planetas como aprenderam a falar. Porém, na versão grega temos que o mundo em que vivemos que não é só de Terra é chamado de mundo. Mundo. Planeta é uma palavra mais recente de séculos depois. Quatro cantos ou angulações. Hoje em dia já temos através da ciência um desenvolvimento onde descobrimos o 3D, aquela forma realmente em 3D ou até mais que isso. Até os desenhos que vimos antigamente em superfícies planas, em papel, hoje conseguimos visualizar até uma superfície plana de uma forma tridimensional em 3D hoje nas telas de uma forma virtual. Então, isso é um desenvolvimento que é possível entender. A Terra esférica possui ângulos e essa visão tridimensional de 3D possui ângulos e não são aqueles ângulos de uma superfície quadrada. Ou seja, a Terra não é quadrada. Porque se fosse quadrada não seriam somente quatro ângulos mas seis ângulos, seis lados. E as escrituras quando falam de quatro cantos está falando de quatro lados, quatro regiões que podem ser vistas também a partir de um modelo esférico. E no livro de Daniel no capítulo 4 versículo 11 nós temos o seguinte A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou-se ao céu e podia ser avistada até os confins da terra. Aqui o profeta Daniel está falando de uma visão. Ok? E nessa visão ele vê uma árvore enorme no horizonte no horizonte onde a sua copa a parte dos galhos onde se abre as folhas e etc estava tocando o céu nas nuvens. Então ele tinha essa visão. Alguns comunistas usam esse versículo para dizer que a terra é plana porém na verdade esse versículo só prova o modelo de uma terra esférica. Um exemplo é quando vemos um monte um monte Everest ou qualquer outro monte um monte fuge se você ver no horizonte você vai ver nuvens no pico desses montes ou dessas montanhas. É aparentemente isto que Daniel tinha visto porém com uma árvore e realmente existem árvores que são enormes e muito altas. e sinceramente este versículo não prova o modelo da terra plana ou a teoria da terra plana. Agora vamos então para uma outra passagem no livro de Apocalipse capítulo 7 versículo 1 vimos aqui o que Daniel falou e no capítulo 7 no versículo 1 temos o seguinte depois desses eventos observei quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra com a missão de reter os quatro ventos da terra e evitar que qualquer massa de árvores sopraram sobre a terra o mar ou sobre qualquer árvore. Então temos aqui a descrição de quatro cantos quatro ângulos angulações algumas pessoas querem discernir esses ângulos numa forma de sabedoria humana de ótica humana porém o criador ele tem uma visão mais ampla uma visão macro às vezes o ser humano pode ter uma visão macro com permissão do criador porém na maioria das vezes o próprio ser humano tem uma visão micro pequena das coisas porque parte de uma sabedoria humana ilimitada ao tentar discernir esses quatro cantos ou quatro ângulos inclusive alguns tentam discernir como se fosse realmente um plano quadrado uma folha de papel e não se vê não se entende ângulos ou angulações nessa forma em algo que é 3D ou que tem realmente uma amplitude em seu corpo como a terra e também no próprio apocalipse no capítulo 20 também temos a citação de quatro cantos que podemos entender como quatro ângulos de uma terra esférica no capítulo 20 versículo 8 também está escrito e sairá para seduzir as nações que estão nos quatro cantos da terra quatro regiões Gog e Magog cujo número é como a areia do mar a fim de ajuntá-las para a grande guerra eu não vou entrar aqui no detalhe escatológico porque eu já falei desse versículo em outros vídeos sobre as profecias aqui o assunto é a terra é plana ou esférica e para que tenha certeza que a terra é esférica eu vou mostrar um modelo simples aqui e não deem risada não caçoem porque isso prova que existem regiões que podem ser chamadas também de cantos da terra um exemplo é a linha do Equador a linha do Equador que é uma linha imaginária como eu mostrei para vocês separar o Hemisfério Norte do Hemisfério Sul aí já temos duas regiões porém muito grandes né mas no modelo esférico é dividido em quatro cantos e não somente em dois então uma angulação não é necessariamente ter ponta como num quadrado um quadrado plano uma angulação o canto não precisa necessariamente ter uma ponta ou ser um ângulo assim como um quadrado plano é isso que precisa entender então vou usar aqui essa imagem aqui da direita da tela não se prendam ao que está escrito sobre as bases que estão escritas mas o que eu quero mostrar são essas duas linhas aqui pontilhadas tá essa aqui que está na horizontal tem uma flechinha aqui do lado esquerdo ela é pontilhada depois ela segue reta né e tem a na vertical que é toda pontilhada o que eu quero dizer que aqui no modelo da terra esférica e até também se fosse realmente um modelo plano vamos ver aqui através dessas duas linhas quatro partes quatro cantos ou quatro regiões porém isso não acontece somente no modelo plano mas também no esférico porque uma angulação não se enxerga somente em um modelo plano ou em uma superfície plana uma angulação também é uma região vocês podem ver aqui do lado esquerdo essa outra imagem colocar aqui do lado direito aqui temos a linha do Equador né uma linha imaginária e aqui uma outra linha significando ou simbolizando o eixo da terra agora desconsiderando a linha pontilhada que está aqui também vamos ver os quatro ângulos no sentido aqui inclinado um dois contando com a linha do Equador daqui então de outração do passando o mouse para cá dois aqui um da linha do Equador dois três e quatro até aqui desconsiderando a linha pontilhada são ângulos o que pode ser visto também através das frutas exemplo a laranja que é esférica quando ela é cortada em cruz ou em x nós temos quatro regiões quatro ângulos diferentes mesmo de uma forma esférica nós temos quatro ângulos de uma forma esférica são quatro ângulos e se você inclinasse a laranja ou a fruta você veria também a linha do Equador um desses cortes vejam esse limão dentro dele em cada gomo possui linhas que divide um gomo do outro a fruta não deixa de ser esférica e vejam os raios através dos gomos e também possui camada camadas a parte branca e a casca então quatro cantos ou quatro regiões também são consideradas em angulações esféricas como no corte dessa laranja sem desfazer os pedaços nós temos a esfera como está aqui e a angulação de cada região quatro cantos isso também é possível em uma esfera já que alguns dizem que não é possível só no modelo do formato da terra plana um exemplo sim é o corte da fruta são quatro regiões diferentes porque essa aqui jamais será igual a essa o que acontece é que muitas pessoas esqueceram disto aqui que aprenderam bússola que marca o norte sul leste oeste e o norte sul leste oeste não é só visto também em um modelo plano mas existe também em um modelo esférico tá bom eu não vou mais continuar esse vídeo vou continuar no próximo estudo no próximo vídeo falando sobre a curvatura da terra e também sobre a passagem que o criador cita que modela a terra como um cimite então que o eterno abençoe a todos xalão e até o próximo estudo tchau tchau